Olha o novo sapatinho da Tchaca, sandálias Tchaca. Isso, diretamente pra você do SBT, agora no Casos de Família. Tava sem a bolsinha, ó, tava. Ai, essa produção, viu? Olha que gostoso. Você vai ter que ir na produção do novo Casos de Família. Agora com a participação penetrante da minha deliciosa Tchaca.